Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson do Método e hoje eu estou aqui com a minha esposa que eu vou dar uma dica diferente sobre concurso, mas é bem interessante. E eu queria falar sobre como é que você pode prever o que é que vai acontecer no futuro de uma prova de um concurso que você vai fazer. E antes de contar isso, eu quero contar uma história que aconteceu comigo e com ela, mais especificamente com ela, porque ela é fã do Codeplay e ela queria muito ir para esse show e finalmente eles vão vir para o Brasil agora em abril, não é isso? Em abril. E como ela é muito fã do Codeplay, ela queria comprar os ingressos para o show do Codeplay. E esse ingresso ele abria para poder comprar em um determinado dia. O que era? Isso. De uma quinta para a sexta, não lembro o dia exato não. De uma quinta para a sexta-feira. De madrugada, na madrugada. E aí o que aconteceu? Tinha um horário para abrir para comprar esse ingresso. E ela foi comprar esse ingresso, ficou lá esperando, só que no momento que abriram as inscrições para comprar o ingresso, ela percebeu que ela estava na localização, numa fila virtual. Uma fila virtual. E que colocação você estava? Dezessete mil e pouco. Tem dezessete mil pessoas na minha frente. Dezessete mil pessoas na frente dela para comprar. E ela queria muito ir para um local que fica bem na frente, que é... É, bem colado. Bem colado no show. É. Só que aí não conseguiu. A gente pegou uma posição boa até, mas não conseguiu as melhores... Ficar na cara. É, de frente para a Cris Martin e tudo. E aí, não conseguiu essa melhor colocação. E porque ficou na posição dezessete mil e lá vai na fila. E o mais interessante é o seguinte. É que depois ela descobriu que quem está acostumado a comprar nesses sites de ingresso e tudo mais, tem uma forma lá de você entrar, ficar antes e eu não sei exatamente... Tem uns truques que estavam divulgando lá no Facebook. Que você consegue ficar antes, assim, legal, certo, tranquilo, não é nada ilegal, não. Mas você consegue, para você conseguir, porque tinha dezessete mil pessoas na frente. Como é que dezessete mil pessoas ficaram na frente dela se ela entrou lá no horário para comprar? Eu entrei com mais ou menos uns 40 minutos dentro da cedência da hora de abrir as vendas. Então, o que é que essas pessoas fizeram? Só que ela só descobriu depois e aí já era. E por que eu estou contando essa história para você especificamente? Porque em concurso é mais ou menos a mesma coisa. Só que em concurso são várias técnicas, várias estratégias que diferenciam você de outro candidato. Então, se ela soubesse, nesse caso, como entrar antes, como estar entre os primeiros, ela conseguiria comprar esse ingresso. E ela só ia poder descobrir isso de duas formas. Ou agora que ela aprendeu, o próximo já vai conseguir comprar entre os primeiros, com experiência ou sabendo isso de outra pessoa antes de comprar e não depois. E agora ela já descobriu e em concurso é a mesma coisa. Teve muita coisa que eu descobri com a experiência e algumas coisas eu descobri com a ajuda de outras pessoas. Então, são atalhos que você vai pegando, que vai te dando essa possibilidade de você ser aprovado mais rápido. Isso aconteceu comigo, inclusive aconteceu com você também. Ela já foi técnica do Tribunal de Justiça, aplicou várias técnicas. que eu falo aqui pra vocês. E é isso, você pode aprender. Por experiência e levando vários anos, errando e... Ah, descobri isso, beleza, agora eu vou aplicar. Ou então você pode pegar essas técnicas com amigos, pessoas que já passaram. Pegar um atalho, né? Pegar um atalho com pessoas que vão te ajudar. E pensando nisso, eu vou deixar aqui pra vocês um link aqui embaixo ou aqui em cima, com um livro digital, com as melhores técnicas que eu utilizei pra ser aprovado em concurso de defensor, analista, OAB, técnico, todos os concursos que eu já passei. As melhores técnicas e os fundamentos eu vou colocar nesse livro digital. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E cadastra seu e-mail que eu envio pra você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!